Amém? Livro de Romanos capítulo 8 versículo 26 e 27 Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inespremíveis, versículo 27 E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos Irmãos, um pouquinho aqui, só para que nós venhamos nos situar do que está sendo dito Às vezes nós nos encontramos em algumas situações que nós não sabemos nem o que falar com Deus Eu não estou falando isso de você, eu estou falando isso de mim, que às vezes eu falo assim, Senhor Deus O que eu faço agora? O que eu oro agora? Qual é o próximo passo? Porque quem é Deus é Ele, eu sou um servo E às vezes, não sei se você sabe, mas aquele que serve precisa ser direcionado por aquele que cuida desse servo E se eu sirvo a Deus, Ele vai me cuidar, e não é porque eu tenho os cuidados de Deus, que Ele já me passou todas as informações E às vezes a gente ora de uma maneira, a gente fala assim, será que eu estou orando certo? Aí nós olhamos para a Palavra de Deus nessa noite, que Ele diz que o Espírito Santo entende, Ele interpreta o que nós precisamos E Ele entrega a Deus conforme a nossa necessidade Eu não sei se é só eu, mas em alguns momentos você já não fez a pergunta, será que eu estou orando certo? Será que é desse jeito que eu tenho que orar? Não existe uma forma de orar, mas existe uma sinceridade na oração Não é a forma que se diz, que se fala, mas é a forma que eu sinto quando falo Eu conheço pessoas que falam muito bonito, e às vezes até é leito Mas depois você percebe, puxa, como eu fui enganado O Senhor nos orienta nessa noite, que não importa como você ora, mas o estado de espírito que você está sentindo quando você ora Pode ser diferente, então, não adianta eu orar bonito, todo cheio de palavras lindas, maravilhosas Se dentro de mim o sentimento não está acompanhando Eu preciso orar, e aquilo que eu estou dizendo está acompanhando E às vezes Eu oro e falo assim, Deus, o Senhor me concede aquilo E aí muita gente, como eu e você, perguntamos a Deus Deus, eu já te pedi essas coisas, muitas vezes, vou na igreja Já faz dez anos, eu estou te pedindo isso E por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor não me concede? E eu quero levar você a olhar para mais um versículo que está escrito no livro de Gálatas Nós estamos em Romanos, Coríntios, 2 Coríntios Gálatas No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo de número 1 Eu levei uma chapuletada de Deus Gálatas, capítulo de número 4, versículo 1 e 2 4, 1 e 2 Está escrito assim Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor Em nada difere do escravo Posto que é ele Senhor de tudo Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai Então o que Deus ministrou no meu coração? Que eu posso ter sonhos, posso ter desejos Mas se a minha atitude diante de Deus ainda é de criança De meninos na fé Deus vai olhar para mim e falar assim Olha, você é herdeiro de tudo Você é dono de tudo Mas você ainda não está no tempo de receber E aí muitas vezes essa palavra nos responde Porque às vezes nós temos as nossas vidas de altos e baixos Mas eu não estou dizendo que eu levantei mal E outro dia eu levantei bem Mas que a minha vida com Deus É feita dessa maneira de altos e baixos Eu posso levantar mal Posso levantar bem Mas o meu relacionamento com Deus Às vezes ele é mais profundo quando eu estou mal Do que quando eu estou bem Embora deveria ser o contrário Porque quando eu estou mal Ninguém quer o meu mal Mas quando eu estou bem Todo mundo quer o meu bem Então nós devemos sempre vigiar Por isso que aquele que está em pé Aquele que está bem Tem que vigiar para que não caia Então Deus está falando assim Você é herdeiro de tudo Deus falando para mim Eu estou compartilhando com você Deus falou para mim Você é herdeiro de tudo E quando ele disse Herdeiro de tudo Não é herdeiro de partes É herdeiro de tudo mesmo Mas eu não te concedi ainda Porque você ainda é menor E o menor aqui não é questão de tamanho De estatura Menor é de compreensão De entendimento De amadurecimento E eu quero levar você Em uma situação Em uma história Que está no livro de Esther É onde vai estar a nossa mensagem No livro de Esther Capítulo 2 Do versículo 12 ao 17 Livro de Esther Antes de Salmos Antes de Jó Nós vamos encontrar o livro de Esther E eu quero que você abra comigo No capítulo 2 No versículo 12 Nós vamos ler do 12 ao 17 Eu quero explicar aqui Esses dois versículos Que acabamos de falar Nós vamos ver uma mulher Que ela foi colocada como rainha Mas antes de ela chegar neste posto De ela ter tudo De ter a coroa em sua cabeça Ela teve um processo De receber intercessão De receber orientação E também Amadurecer um tempo de preparo Para que ela pudesse Pudesse colocar essa coroa na cabeça E eu quero ler com você Livro de Esther Capítulo 2 Versículo 12 ao 17 E chegando o prazo O jovem O jovem ao rei A jovem ao rei E ela se dava E ela se dava que se desejasse Para levar consigo Da casa das mulheres Para a casa do rei A tarde estava Pela manhã Tornava-se Segundo a casa das mulheres Sob as vistas de Sásgas Eunuco do rei Guarda das concubinas Não tornava-se Não tornava mais o rei Salvo Se o rei a desejasse E se ela fosse chamada pelo nome Esther, filha de Abiail Tio de Mordecai Que a tomara por filha Quando lhe chegou Tomara por filha Quando lhe chegou a vez de ir ao rei Nada pediu além do que disse Regai O eunuco do rei Guarda das mulheres E Esther Alcançou o favor De todos quantos haviam Assim Foi levada Esther Ao rei Assueiro A casa real No décimo mês Que é o mês de Tebete No sétimo ano Do seu reinado Versículo 17 O rei Amou a Esther Mais do que A todas as mulheres E ela alcançou Perante ele Favor E Benevolência Mais do que Todas as virgens O rei Pôs-lhes na cabeça A coroa real E a fez Rainha Em lugar De vaste Ou vaste Irmãos Eu estava meditando Nisso E eu percebi Que para que Surgisse uma oportunidade Para Esther Alguém teve que perder o trono Alguém teve que fazer uma coisa errada Esse trono Para que uma rainha fosse eleita Uma rainha fosse Colocada como rainha Uma rainha precisava perder o seu posto Precisava perder a coroa Diferentemente daquela proposta Que Deus nos faz Que ele diz Que vai vir buscar a igreja E a igreja vai ser escolhida Porque ele procura Os verdadeiros adoradores Que o adorem É espírito E aí? Então é algo que é pessoal Não é uma beleza exterior Não é algo exterior Mas o que eu vou falar Para você nessa noite É algo visível É externo Por que que eu estou falando De algo externo nessa noite? Porque só você sabe O que você sente Então para você O seu sentimento Não é algo invisível É algo notável É algo que você vive É algo que você sofre É algo que você está com ele todo dia Então para você Não é algo externo Esse interno É algo de vivência É sentimento diário Quando Vashi Não aceitou o convite Ela desobedeceu Um chamado do rei Ela abriu uma porta E essa porta Foi aberta De uma maneira Que ela perdeu O que ela tinha Primeira coisa Que Deus me deixou No meu coração Eu tenho que tomar cuidado Com o que eu Digo ou faço Quando meu Deus Me pede algo Porque quando Deus Me pede algo Ele vai me Colocar num degrau Acima Ou pode tirar Aquilo que eu tenho Vashi Ou Vashi Ela perdeu O seu lugar E eu quero Deixar bem claro Que quando eu estou Falando de Esther Eu estou falando Da igreja Porque a mulher É visto na palavra De Deus Como igreja Eu quero falar De Hagai Hagai é o Espírito Santo Aquele que nos orienta Aquele que nos consola Aquele que nos ensina Aquele que nos direciona Aquele que está O tempo todo Conosco Hagai Eu quero dizer Que é o Espírito Santo E o Rei Eu quero dizer Aqui como figura De Jesus Figura de Deus Quando Esther Foi levado Para o seu tio Primo Um parente Ela foi instruída Ela foi orientada Ela permitiu Isso acontecer Ela era uma virgem No sentido De só ter Um marido Só ter um propósito E aí você vai falar Assim Pastor Eu devo ser virgem Eu sou casado Eu sou casada Irmão Eu estou falando De ser perfeito E se guardar Somente para o Senhor É para o Senhor Que eu me guardo Então eu sou do Senhor Ele é o meu noivo E eu sou a noiva Como Esther Se tornou a noiva Aqui no final da história Quando Esther Foi escolhida Uma das moças belas Antes dela ir Para a presença Do Rei Ela passou Por doze meses De preparação Antes de ser aprovada E isso ministrou No meu coração Que Doze meses É um ano E as vezes Nós não Não conseguimos Esperar Deus Tratar de nós Nos preparar Primeiro Para depois Conceder Aquilo que era Pleiteado O que que Esther Queria? Ela queria Ela queria Ser a rainha E o que que nós Queremos? Nós queremos Alguma coisa de Deus Queremos ser aprovado Por Deus em alguma coisa Mas as vezes Nós não nos Submetemos Em um tratamento Nós não entendemos O que Deus Quer fazer De nós Antes de nos Conceder Aquilo que Nós queremos E a gente Percebe que Não somente Esther Mas todas as Mulheres As moças As moças Lindas Virgens Formosa Conforme diz Na palavra Elas passaram Pelo mesmo Tratamento Elas foram Levadas Nos mesmos Lugares E o interessante De tudo isso Que Se você ler Nos versículos Ali embaixo Você vai perceber Que No versículo 13 Elas poderiam Pegar Qualquer tipo De joia Para se Enfeitar Para se Arrumar Para poder Chegar Na presença Do rei Mas o que Deus ministrou No meu coração Que eu não Vou conseguir Ou Esther Não iria Conseguir Agradar O rei Levando Coisas Que não Era Dela Porque todas As joias Que estavam ali Era do próprio Rei Então eu também Deus ministrando No meu coração Eu não vou conseguir Agradar a Deus Usando coisas Desse mundo Eu não vou conseguir Agradar a Deus Se eu colocar Um anel No meu dedo Se eu vestir Uma roupa Evidentemente Que Deus nos pede Para que sejamos E agimos Com ordem E decência Não estou falando Disso Mas eu estou falando Que eu não vou Conseguir agradar A Deus Com as minhas Forças E todas As outras mulheres Pelo que se Compreendeu Elas pegaram As joias Pegaram Enfeites Pegaram Tudo Não que eu sou Contra isso Mas elas Pensaram nisso De uma forma De chamar a atenção Do rei Para a vida Delas E Esther Ela chegou Aqui no No versículo 15 Esther Filha de Abiail Tio de Mordecai Que a tomara Por filha Quando chegou A vez De ir Ao rei Nada Pediu Além Do que Disse O eunuco Ela não foi Lá pegar Uma joia Mas ela Falou assim Eu quero Ir eu Mesmo Lá Como autêntica E eu Fico Pensando Será Será que Esse eunuco Hagai Ou Egai Ele não Deu Algumas Orientações Porque 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 meu irmão Por mais Que nós Sejamos Não conhecemos Toda a palavra De Deus Mas nós Temos uma noção Daquilo que Agrada a Deus E que não Agrada E a gente Tem que parar Para pensar E as vezes A gente quer Conquistar O rei Quer conquistar A Deus Mas nós Não estamos Sendo De repente Autênticos Como nós Deveríamos ser E como eu Disse Inicialmente Não importa O quanto Eu tenho De Deus O que importa É quanto Deus tem De mim Irmãos Eu posso Ter todos De tudo De Deus Como as outras Moças Elas tinham Todas as riquezas Do rei Estavam à disposição Inclusive Elas podiam Pegar E levar Mas o Senhor Não estava Procurando Alguém Que Chamasse Atenção Por aquilo Que ela Tinha Mas que Deus Quer de mim De você Que nós Venhamos Chamar Atenção De Deus Com aquilo Que nós Somos Aquilo que Eu tenho O próprio Deus me Deu Mas aquilo Que Deus Me deu Pode me Tornar Uma pessoa Boa Ou uma Pessoa Ruim Então O que é Importante Não é O que eu Tenho Mas o que Eu sou E É algo Que nós Pararmos Para pensar Muitas vezes Nós estamos Querendo Agradar A Deus Fazendo Coisas Que Hagai Que o Espírito Santo Não nos Diz Nós vamos Impulsionados A ler Às vezes Por aquilo Que o mundo Faz A gente Acha Que Deus Está Aceitando Ei Para um pouquinho Para pensar Comigo A multidão Um dia Gritou Para Para as autoridades Da época Crucificam Eu pergunto Eu pergunto Ele merecia Ser crucificado Ele não Merecia Ser crucificado Isso quer dizer Que aqueles Que gritavam Estavam Enganados Sobre aquilo Que estavam Gritando Evidentemente Que era o propósito De Deus Aquilo que Aconteceu Mas eu quero Te levar A uma Consciência De que Não é Porque todo Mundo Faz Que está Certo Não é Porque todo Mundo Está fazendo Desse jeito Que é a maneira Certa O que eu estou Querendo trazer Para você Que eu tenho Que parar Vai para pensar Que eu não sou Todo mundo Eu sou Escolhido Eu sou Um pouco Das pessoas Que o Senhor Virá nos buscar Porque ele Diz que são Muitos Os chamados Muitos Os chamados Mas os Escolhidos Serão Poucos Então não adianta Eu fazer parte Do muito Eu tenho Que fazer parte Do pouco E para fazer Parte do pouco Eu tenho Que chamar A atenção De Deus Se eu procurar Chamar a sua Atenção Se eu procurar Te agradar Eu me torno Inimigo de Deus Porque aquele Que é amigo Do mundo É inimigo De Deus Eu estou Falando isso Meu irmão Porque tem Muita gente Com talento Aqui dentro Da igreja Para fazer De tudo Um pouco Mas às vezes Se julga Porque não tem Deus não está Procurando riquezas Deus está Procurando pessoas Disponíveis Talvez você Está olhando Para você Falando Não sei nem Falar direito E por um acaso Moisés Era um orador Deus não está Procurando alguém Que faça por si só Mas Ele Quer capacitar Ele quer dar Ele que quer Te conceder Então não Tente Agradar a Deus Pelas tuas forças Pelo teu jeito Porque o que Deus Está procurando É alguém Que permita Que Ele molde Lembra do vaso do oleiro Deus está procurando Pessoa que se permita Ser moldada E quando eu estava Olhando para essa mensagem Eu fiquei imaginando Como é que estava A cabeça De Esther Ele era um rei Rei açoeiro Cheio de riquezas Joias Brincos Correntes Imagina salto alto Vestido de bico Vestido com perna Mas você pensa Imagina você Agora mulher Você passa em frente Um lugar daquele Que tinha joia De todo o tamanho De tudo Até brilho E você fala assim Ai Eu preciso Agradar o rei O que que eu uso Talvez para agradar o homem Aquilo que o dinheiro Pode comprar Não seja o suficiente Mas aquilo que você já é Quem você já é É o suficiente É o que Deus está à procura E nesta noite Eu quero despertar você Para uma nova vida Que talvez estava aí Sendo abafada Porque você não se sente ninguém Deus nesta noite Está falando para você Que de repente Pensa em fazer alguma coisa Ou E diz O que será que vão falar de mim Sabe outra coisa Que eu parei para pensar Que estavam todas as moças lá Eu fico imaginando A Bíblia Dá essa liberdade Para a gente pensar Eu fico imaginando O saguão Cheio de moças lindas Cheio de enfeite Cada um com seu Aqueles anéis Assim sabe Cheio de Fazia assim Na luz Chegava Sabe Parecia um espelho No sol Cheio de joias Cheio disso E de repente Entra Esther Sem nada E eu fiquei imaginando Todas as outras moças Lindas e maravilhosas Que estavam lá Enfeitadas Adornaram Um olhou para o outro Falou assim Uh Olha lá Trouxe nada Xiii Ela está querendo ser desaprovada Muitas vezes Nós fazemos parte Desse grupo Que Olha para os outros E acha que os outros Não vão ser aprovadas Mas na verdade Elas iam ser reprovadas Eu quero dizer para você Meu irmão E minha irmã Que as vezes você acha Que você não pode ter a vitória E a bênção que você tem E nesta noite Deus quer te entregar Porque Ele não está procurando Por aquilo que você tem Mas está procurando te dar Por aquilo que você é Então tem muitas corolas Tem muitas bênçãos Que nesta noite Que nesta noite vai ser entregue aqui Não por causa daquilo que você tem Mas por causa daquilo que você é Diante de Deus A palavra de Deus começou Dizendo que nós não sabemos nem orar Como convém Nós não sabemos orar como convém E depois lemos em Galatas E depois lemos em Galatas capítulo 4 Versículo 1 e 2 Que nós precisamos crescer Para tomar posse Daquilo que é herança Será que não está faltando alguma coisa Um amadurecimento na nossa vida Com relação a Deus Irmão, deixa eu passar Deixa eu falar um negócio para você Eu conheço pessoas na igreja Quando vai comer Come duas vezes Eu não posso nem falar nome Mas eu fiquei imaginando Outro dia E na minha casa No coqueirinho lá Eu tenho uma aranha lá Não sei se vocês sabem E eu pego um mosquito E vou lá E dou para ela comer E eu fico observando Como que é Quando eu não dou um mosquito Ela fica magrinha As pernas já é finas Mas eu vejo Que ela dá uma murchadinha Eu vou lá Pego um, sabe Dou um mosquito para ela E fico observando E tem semana Que eu fico lá Cinco, seis dias Eu não dou nada para ela comer E lá não entra nada gente E parei para pensar Estava isso olhando para ela hoje Eu fui dar uma verdona daquela Primeira vez eu vi um aranha Destruindo um verde A verdona Destruiu E eu estava observando que Quando ela fica se alimentar Ela fica magra E aí Deus ministrou no meu coração Como será que deve estar as pessoas Que se alimentam um pouco com Deus Eu fiquei pensando em mim Eu era judoca Eu tinha que treinar Correr Comer coisas que tivesse potássio Para não dar câimbra Eu treinava E nunca cheguei no lugar mais alto De um pódio O último lugar que eu cheguei No lugar mais alto Foi no segundo lugar Com as minhas caças todas rasgadas Isso porque eu treinava Eu fico imaginando Como é que eu e você Vamos enfrentar uma luta espiritual Se não nos alimentamos espiritualmente Ah pastora Eu não sei orar Ninguém sabe A palavra de Deus nos ensinou Que nós não sabemos orar Como convém Então essa desculpa Já não dá Ah pastora Deus nunca me dá nada Talvez você não cresceu Talvez você é um anãozinho espiritual Talvez eu seja um anãozinho espiritual Eu não estou falando de você Porque a palavra é para mim Talvez coisas que eu peço a Deus Eu não consegui ainda Porque Deus está esperando de mim Um amadurecimento Será que é só de mim Que Ele está esperando isso? E nós às vezes olhamos para Deus E falamos Deus você não me deu Ele diz Você não cresceu Nós olhamos para Deus E achamos que Que Deus é obrigado A fazer aquilo que eu quero Não O pai não é obrigado A fazer o que o filho pede E quando o pai Faz o que o filho pede Ele não está criando um filho Ele está criando um monstro Que um dia vai matar ele Vocês estão aí? Amém? Amém! Amém! O pessoal que está assistindo lá De repente fala assim Igreja está vazia Lá pastora está falando sozinho Tadinho Irmãos Nós não podemos ser rebelde Diante de Deus Porque a rebeldia É pior do que o O feiticeiro E às vezes a gente faz Biquinho para Deus Se vocês me entendem Eu não vou mais na igreja É que nem o peixe Falar assim Eu não preciso mais da água A gente sem Deus Não é nada A gente não consegue fazer nada A palavra de Deus Nos ensina que Sem Deus Nada Podemos Fazer Então por que Que eu não tenho nada? Talvez eu preciso ter mais Entregar mais A minha vida A minha vida A ser mais de Deus Do que minha A rainha Vasti Ou Vasti Ela perdeu a coroa Porque ela não aceitou Um chamado do rei Não aceitou Um convite do rei E ela sabia Que ela tinha que se submeter Aquilo Porque ela Irmão Deixa eu falar Para você Que Deus Vem novinho agora Do céu aqui A rainha Vasti Ela estava tão acostumada Em ter as coisas E ter poder Ter ajudante Que ela achou Que ela já não precisava Mais do rei Ela já se sentia Dona de tudo Não É só eu erguer a mão Que vem a ajuda Ela já se Ela achou Que não precisava Mais agradar o rei E quando o rei Fez um chamado Para ela Ela perdeu tudo O que que Deus ministrou Agora há pouco Aqui no meu coração Que as vezes Porque Deus responde Uma oração minha e sua A gente já acha Na condição De mandar em Deus De dar ordem Para Deus E será que é assim? Será que a nossa coroa Não está sendo tirada? Será que a gente Não está perdendo O que conquistou Por causa de uma desobediência? E desobediência é essa Que quando a gente Sabe o que tem que fazer Mas não faz Isso é pecado Se eu posso ajudar alguém Mas se eu estiver Na condição de ajudar E não ajudar Eu estou pecando também Porque se Deus mostrou Que Ele precisa de ajuda A minha condição é ajudar Eu quero falar para você Meu irmão Eu ando com moeda No carro Deus me deu Uma saraivada Outro dia E eu quero compartilhar Com você Chegava uma pessoa Para pedir dinheiro No vidro do carro Eu falava Eu não vou dar não Ele vai usar droga Eu não vou dar não Isso aí vai gastar Com coisa errada Isso é algo Que Deus ministrou comigo Isso não tem que falar com você É algo que falou comigo Eu estou compartilhando com você E Deus falou no meu coração Quem te colocou Como vice-deus Se eu te abençoo É que para você ser benço O que Ele vai fazer Com aquilo que você está dando É um problema O que eu falei para Deus Vou trocar o dinheiro Sabe Se eu recebo benço Eu tenho que abençoar Eu tenho que ser benço Deus falando comigo Quando chegou na condição Do rei Açoeiro E o interessante Que A moça A jovem Ela só podia continuar Se ela fosse chamada Pelo Pelo nome E aí Você sabe o que Deus Ministrou no meu coração Eu preciso Ter o meu nome Conhecido Escrito No livro Se o dia que chamar lá E não falar o meu nome Eu estou lascado Então eu tenho que fazer De tudo Para que Deus Saiba O meu Nome O meu nome Tem que ser conhecido Por Deus O que que tinha Essa Estera Ela não tinha nada Não tinha pai Não tinha mãe Foi criado ali Pelo tio Era para ser uma pessoa Depressiva Era para ser uma pessoa Doente Era para ser uma pessoa Perdida Não Ela aceitou Orientação Ela aceitou Ali Direcionamento E com isso Ela foi colocada A igreja foi coroada Esther representa a igreja A igreja foi coroada A igreja é eu e você E talvez nessa noite Eu esteja aqui no lugar Do eu nuco Não sendo eu nuco Mas para dizer para você Algo para pararmos Para pensar Irmão Festa é bom Come fora é bom Come um monte de porcaria É bom Mas não se sobrevive com isso Ninguém vive só de festa Ninguém só sobrevive Comendo de sobremesa Eu quero te levar a pensar nisso Irmãos Deus tem promessa Para mim e para você E eu preciso Aceitar a orientação Se você ler a história Mordecai O tio Chegou para ela E falou Esther Olha você vai se comportar Assim 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 Assado Chegou lá O eu nuco Hagai Chegou para ela E falou Olha O rei talvez gosta Desse jeito Desse jeito Porque todo mundo Foi dele Ela talvez Tinha até perguntado Falando para ele Por causa da sua Olha irmãos Olha o que Deus Acabou de ministrar Talvez ela Era uma pessoa Tão simples Que ela não soubesse Nem usar uma joia E de repente Ela tinha ido Para o eu nuco A única que foi E falou assim Olha Está aqui Estou pensando Eu não sei o que fazer O que eu devo fazer Para agradar o rei O eu nuco Deve ter chego para ela Como o Espírito Santo E falou Olha para agradar esse rei Coloca aquele vestido lá Para agradar esse rei Faça isso só Não faça aquilo Ela foi procurar orientações E quando ela entrou Na presença do rei Eu fico imaginando Todas as outras moças Olhando Olha como ela Veste vestida Você acha que o rei Vai escolher uma baranga Dessa? Pois é justamente Nós não sabemos Com o nosso conhecimento O que agrada a Deus Mas o Espírito Santo De Deus Intercede por nós Aleluia E Deus nessa noite Quer te dar uma coroa Meu irmão e minha irmã Talvez você Veio nessa noite E está falando assim Pastor Diminui o cajado Está machucando Mas o bálsamo Do Senhor Vai te colocar No lugar Que você vai esquecer Daquilo que você apanhou Porque vai ser Só alegria Na sua vida Quantas vezes Deus já te chamou E você Achou que era para o outro Eu falo de mim Meu irmão Houve muita coisa Que Deus falou comigo E na hora Que Deus estava ministrando Sabe o que Que eu pensava? Seria bom Que fulano Estivesse aqui hoje Ele ia ver E Deus veio Deu uma chulapada Em mim E falou assim Olha se ele tivesse Se fosse para ele Eu tinha trazido ele aqui Você que tem que receber Pare de achar Que é para o outro É para você E aí eu comecei A entender Que quando Deus Quer ministrar na minha vida Ele vai falar comigo Eu sou a igreja E o mais lindo De tudo E eu quero concluir Com você No versículo 17 De Esther 2 O rei Amou 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 O que que Deus tem por nós? Amor Deus é Ele quer nos amar Na nossa simplicidade Do nosso jeitinho Mas do nosso jeitinho Sincero Não entrar na presença do rei Com aquilo que não é dela A única pessoa Que entrou na presença do rei Com tudo que era dela Foi Esther Porque os outros Entrou com tudo aquilo Que pertencia ao rei E quando nós chegamos Diante de Deus Nós não vamos convencer Deus Com aquilo que ele mesmo nos deu Mas aquilo que nós Oferecemos para ele É o de nós Ele não procura adorador Que adora espírito em verdade Ele não procura Outra coisa Mas Que o espírito De verdade Que o adore espírito em verdade Tudo que eu fizer Tem que estar Com a capa Tem que estar Dentro disso Eu tenho que fazer Porque eu quero adorar o Senhor Em espírito e verdade Tudo que eu fizer Tem que ser por causa do espírito E verdade Porque Deus é o único Que sabe o que eu estou sentindo Deus é o único Que sabe verdadeiramente O que você está sentindo Deus é o único Que sabe O momento da sua fraqueza Onde é a sua fraqueza E nesta noite Ele quer fazer a tua fraqueza Uma fortaleza Mas eu preciso deixar Eu preciso aceitar As orientações E nesta noite Eu estou te dando Algumas orientações Como eu disse Talvez não sirva para todos Ou melhor Talvez tudo Não sirva para todos Mas com certeza Parte daqui Vai atender todos Versículo 17 Eu quero concluir O rei amou a Esther Mais do que todas as mulheres E ela alcançou Perante ele Favor e benevolência Mais do que todas as virgens E aí Depois desse sentimento O rei Colocou na cabeça dela A coroa real E lhe fez rainha É o que Deus quer fazer Comigo e você Nos colocar no lugar De respeito Eu não sei o que você Vem buscar Eu não sei o que você Está sentindo Mas o meu Deus E o seu Deus Que está aqui nesta noite Pode nos atender Mas seja você mesmo Ore para Deus Não tente Orar com a oração De outra pessoa Ore com a sua Não tente Agrade a Deus Com aquilo que A outra pessoa agradou Mas agrade com você Você mesmo Ah pastor Eu sou um Um ogro Eu sou um mamute Eu não sei nem falar direito Deus não está procurando Orador Senão ele não tinha escolhido Moisés Deus não está escolhendo Pessoas perfeitas Senão ele não tinha escolhido Pedro Nem Judas Deus está escolhendo Pessoas Como Davi Que permite Que o coração Que o coração Seja moldado Que o coração Venha Permitir Que Deus Mude de direção Que Deus tire Alguma coisa Que está ali dentro Que precisa ser tirada Irmãos Eu tenho certeza Toda mudança Sempre tem alguma coisa Que você encontra Que precisa ser jogada fora E talvez Essa noite Algum tipo de mudança Está havendo Na tua vida E tem coisas Que precisam ser jogadas fora Não dá para levar Para outra casa Para outra vida Para outro caminhar Para outra direção Eu queria convidar você Para ficar em pé um pouquinho Amém